A chuva não espantou quem decidiu ir cedo tomar a vacina contra a Covid-19 ou a influenza. Não demorou muito para que uma fila se formasse no Parque Vaca Brava. A nossa expectativa era que não tivesse tanto volume, mas para a nossa alegria, o pessoal animou, está com sombrinha e está aí aguardando as vacinas, a vacinação. O projeto Vacinação Itinerante conta com três vans equipadas que percorrem pontos de grande circulação de pessoas, como feiras, parques e terminais. A ideia de levar as vans até a população e principalmente com vacinação aos sábados, agradou e ajudou muito quem tem uma rotina intensa durante a semana. É o trabalho que não deixa a gente vir, né? Aí eu aproveitei hoje justamente pela Havan e trouxe a minha mãe também, por isso mesmo, pela praticidade do sábado na Havan. A vacinação itinerante tem o objetivo de levar a vacina mais perto da população. Assim, não tem desculpa para não tomar nenhuma das doses, seja contra a Covid ou contra a influenza. O calendário de janeiro já está todo definido e cada dia a Havan estará em um ponto diferente da capital. Então, Agostinho, o senhor veio tomar hoje a vacina da influenza? Da influenza e da Covid, as duas, a terceira dose. E está se sentindo mais protegido agora? Sim, claro. Vou tomar sempre, mas vou tomar mais toda vez, não vou deixar nenhuma para trás. E a vacinação itinerante vai continuar. Dia 10, segunda-feira, será no Parque Mutirama. Ficar bem imunizada.